Filipenses capítulo 4, versículo 1º até o versículo 9, amém? Diz assim, portanto meus irmãos, portanto meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, coroa como recompensa, como prêmio, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados, permaneçam firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintiq, é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com a ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Amém? Texto maravilhoso, não é? Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome, ó Deus. Obrigado pela bênção de poder abrir a tua Sagrada Palavra. Obrigado pela bênção de poder ser ministrado pela tua Palavra. Porque a tua Palavra é a tua voz, Senhor. E ouvir a tua Palavra é ouvir a tua voz. É ter conselhos de sabedoria para nós. É ter conselhos de paz para nós. É ter conselhos que nos livram da ansiedade. Conselhos que nos livram de todo o mal, Senhor. Então, vem falar conosco, Senhor. Tu sabes a forma como chegamos aqui. E Tu sabes, ó Deus, como precisamos de respostas de Ti. Então, que o Senhor possa vir dar respostas ao nosso coração. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. E que possamos ouvir, Senhor, e crescer nessa tarde. Obrigado por tudo, tira toda e qualquer distração e nos faz estar agora atentos à tua voz. É assim que nós te oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Gente, e a gente está tendo momentos agora de pregações de temas livres, né? Então, essa mensagem não está em uma série específica, como a gente fez durante todo o primeiro semestre. Mas agora em junho, talvez julho, a gente segue uma linha de mensagens não específicas de uma série. Mas aí, a prova é a Deus, a gente falar sobre esse texto aqui hoje de Filipenses. E eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta, para a gente poder agora passar por esses versículos de forma mais detida e entender um pouco mais o contexto que Paulo está falando aqui, tá bom? Então, vamos voltar lá para o versículo primeiro. Paulo começa dizendo o quê? Portanto, meus irmãos, portanto. Você sabe que essa divisão de capítulos, ela não foi uma divisão pensada por Paulo, né? Então, Paulo aqui, ele está concluindo um pensamento que ele trouxe capítulos atrás. E durante o texto eu vou mostrar para vocês o que tem tanto lá atrás, para ele poder concluir nesse momento. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor. Paulo escreve essa carta, gente, há uma igreja muito amada por ele, muito amada por ele. A igreja de Filipos, situada ali hoje no que hoje é o norte da Grécia, era ali na região da Macedônia. Era do Império Romano. Paulo, em uma sua segunda viagem missionária, prevista lá, trazida lá no livro de Atos, capítulo 16, ele conhece alguns irmãos, ganha alguns irmãos para Jesus, nessa região de Filipos. E daí surge essa igreja tão amada por ele, fundada por ele, a igreja dos Filipenses. Paulo escreve essa carta aos Filipenses, preso, preso e passando necessidades. Tanto que ele escreve essa carta, ele entrega essa carta, depois que um irmão amado da igreja de Filipos, leva ajuda financeira para Paulo, que estava preso injustamente, mas estava preso por pregar o Evangelho. E Paulo, então, recebendo essa oferta de amor dos irmãos da igreja, ele escreve a carta a esse público, a esses irmãos, que também o amavam tanto, que também o respeitavam tanto, a ponto de mesmo não tendo nada, mas ajudavam Paulo em suas prisões. Então, o contexto de Paulo aqui nessa carta, gente, é um Paulo que está não vivendo os momentos, sabe, de férias e nada. Paulo estava preso. Em detrimento de Paulo estar preso, em detrimento de Paulo estar aqui vivendo momentos de necessidade, Paulo escreve Filipenses, que é chamada a carta da alegria. Porque em nenhuma outra carta, Paulo fala tanto sobre, alegrai-vos, regozija-vos, mais uma vez digo, alegrem-se. Então, essa é a chamada, por muitas pessoas que comentam essa carta, Filipenses é chamada de a carta da alegria. E aí Paulo escreve essa carta. Logicamente, Paulo aqui, ele tem tanta alegria por essa igreja, mas ele também escreve uma carta exortando alguns problemas da igreja. E ele fala aqui com as duas irmãs, rapaz, da igreja, Evódia e Sintiq. Ele diz no versículo 2, o que eu rogo a Evódia e também a Sintiq, é que vivam em harmonia no Senhor. As irmãs estavam brigando, rapaz, estavam brigando, isso não existe em igreja. A irmã estava brigando, a irmã Evódia com a irmã Sintiq, irmã, pelo amor de Deus. Deixa de brigar com besteira. Você já imaginou pessoas na igreja, uma sem falar com a outra. Então, igreja tem que ser lugar de paz. Isso vai ter um posicionamento muito importante no que Paulo vai continuar dizendo. O fato, gente, é que Paulo escreve a essa igreja, não apenas exortando sobre problemas, alguns problemas que ainda existiam na igreja, mas Paulo escreve essa carta também motivando os irmãos que passavam por tribulações e que passavam por dificuldades. Paulo escreve essa carta os ensinando a viver uma vida com a verdadeira alegria, fugindo de toda a ansiedade e crescendo em tudo isso dentro do Senhor. Então, esse texto, gente, ele tem muito a nos ensinar, porque esse texto ele vai falar para pessoas que passam por dificuldades e todos nós passamos em alguma área da vida dificuldades, tribulações, perseguições. Paulo, que vivia tudo isso, tem muito a nos dizer sobre esse assunto. Então, vamos começar aqui a partir do versículo 4 com que Paulo nos ensina. Paulo diz no versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, alegrem-se. A alegria aqui em Paulo não é essa alegria barata que a gente vê hoje, né? A alegria de você dizer, ah, hoje eu estou alegre, ah, hoje eu estou triste. Bela aprendeu que dizer que está triste é uma coisa muito ruim, né? Minha Bela é minha filha, né? Aí eu faço qualquer coisa com ela agora, ela faz, pai, estou triste. Estou triste com você. Aí eu faço, pô, não fique triste não, que você não tem motivo para estar triste não. Eu dou logo assim na cara, né? Com as palavras, né, gente? Você não tem não, você tem Jesus em seu coração, você tem uma casa para morar, você tem saúde, né? Aí ela, mas eu não tenho meu brinquedo, papai tirou. E é interessante essas coisas, porque a gente acha que a alegria é isso, né? A gente acha que a gente vai estar alegre ou triste, se papai dá ou se papai tira o brinquedo. Ah, eu vou estar alegre se papai me der meu carro. Eu vou estar triste se papai do céu tirar meu carro. Ah, eu vou estar alegre se papai me der um outro emprego ou se papai me der aumento. Ah, não, eu vou estar triste se papai não me der meu emprego ou se papai não me der meu aumento. A alegria para Paulo, gente, não é uma alegria de forma alguma circunstancial. A alegria para Paulo, Paulo lógico, em alguns momentos, a gente vai ver, se fizer uma análise do grego, de algumas palavras que Paulo usa, onde ele vai falar de uma felicidade, como algo aí sim, algo momentâneo. Existe, você conta uma piada, kkkk, você tem uma grande surpresa, uma coisa boa, isso lhe dá um momento de felicidade. Mas a alegria para Paulo não era uma alegria que dependia das circunstâncias. A alegria para Paulo era uma alegria fundada na pessoa de Jesus. Era uma alegria que vinha unicamente no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se porque você tem o Senhor. Alegre-se porque o Senhor lhe salvou. Alegre-se porque o Senhor é a rocha da sua vida. Alegre-se porque Ele estará com você até o fim de sua vida. Alegre-se porque nós temos o amor de Deus. Alegre-se porque Ele colocou fé no seu coração. Alegre-se porque o Senhor é a nossa esperança. Alegre-se porque no Senhor o Senhor é a minha rocha. Alegre-se, alegre-me quando me disseram, vamos a casa do Senhor. Alegre-se pelos motivos eternos que Deus nos dá para sermos alegres. Coisa, gente, que a traça não come. Coisa, gente, que não se corrói, não se destrói. Jesus nos dá coisas eternas e as coisas eternas normalmente são invisíveis. E Paulo vai dizer isso em Corintos. Enxergue, veja, valorize as coisas que não se vê, porque as coisas que não se vê, elas são eternas. A nossa felicidade muitas vezes, ou praticamente eu posso dizer que sempre, a nossa alegria eterna está nas coisas que não se vê. Porque essas coisas que se vê, elas passam. As coisas que se vê, elas se estragam. A nossa alegria quando ela está em carros, ela passa. A nossa alegria quando ela está em um emprego, passa. A nossa alegria quando está em roupas, passam. Agora, se entendemos a alegria que há na paz de Deus, isso é eterno. Se entendemos a alegria que há no amor, o amor a Deus, no amor ao próximo, isso não passa. Se valorizamos aquilo que é invisível, como as amizades, isso não passa. Quantas coisas invisíveis, gente, são tão maravilhosas e essas coisas são as coisas que nós deixamos passar. São as coisas que escorregam nas nossas mãos. Era para casamento ser motivo de grande alegria para nós. Era para o fato de estarmos com os nossos filhos e termos uma família, algo dado por Deus. Isso era para ser motivo de grande alegria para nós. Mesmo em meio às dificuldades financeiras, mesmo em meio a tantas outras tribulações. Mas isso era para ser motivo de alegria para nós. Porque a nossa alegria está no Senhor, vem do Senhor e vai eternamente para o Senhor. Paulo, ele vive isso, gente. E ele vai falar melhor sobre isso lá no final, um pouco mais à frente que eu não li, no versículo 10. Ele diz assim, que tinha dado uma oferta para ele. E dar uma oferta, gente, não era uma transferência bancária que você faz pelo celular, não. Uma pessoa tinha que viajar até Roma, levando esse dinheiro, correndo todo o risco de ser assaltado no meio do caminho, como a gente vê na parábola do bom samaritano. Uma pessoa sendo assaltada ali pelos assaltantes, espancada. Era alguém viajar dias para entregar uma oferta para Paulo. E ele diz, alegro-me, não só porque você me trouxe isso, porque eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. O princípio da adaptabilidade, gente, é um princípio importante demais para aquele que tem alegria no Senhor e sabe que sua alegria não depende das coisas da vida. Aprendi a adaptar-me. Eu aprendi a ganhar cinco salários mínimos e eu vou aprender agora me adaptando a viver com três salários mínimos. Com dois salários mínimos. Com um salário mínimo. Isso é aprender a se adaptar. Nas coisas essenciais da vida, a adaptação vem pelo fato de que a gente precisa lidar com as coisas. Tem coisas que você não tem como fugir. O luto é um deles. A gente só precisa lidar com isso. Lidar com isso de uma forma que eu sei que é tão difícil um luto. Mas são coisas que não tem o que fazer. Mas a gente tem a esperança eterna na glória de Deus. É só isso. Lidar com isso. Mas tem coisas que não são essenciais. E a gente tem como se adaptar. A gente tem como se adaptar ganhando um pouco menos. A gente tem como se adaptar não comprando roupa por um ano. A gente tem como se adaptar andando de ondas. A gente tem como se adaptar e achar alegria no Senhor e tudo isso. Então o que Paulo vai dizer, se você acha que vai ser alegre quando você tiver tudo o que você quer, isso nunca vai acontecer, gente. Porque as pessoas que mais tiram sua própria vida são as pessoas que em tese tudo tem. O grande princípio da alegria no Senhor, primeiro, é saber que a gente precisa se adaptar em qualquer situação. Foi isso que Paulo disse. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o contexto desse texto. Muitas vezes a gente diz esse texto, ah, Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Como se isso quisesse dizer que Deus ia me fazer viver em fartura a vida inteira. E não é. O que esse texto está dizendo é, Deus me faz me adaptar em toda e qualquer circunstância. Porque eu posso ou eu suporto todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que me sustenta. Porque a minha alegria é sustentada no Senhor. Deixa eu tentar ser mais metafórico aqui para explicar. Nesses dias eu leio toda noite, eu leio história, eu e minha esposa, a gente lê história para a Bela antes de dormir. Minha esposa comprou um livrinho novo lá que tinha história dos três porquinhos. Aí eu fui contar para a Bela a história dos três porquinhos, para a minha filha. E eu fui lendo a história. Eu nunca tinha lido aquela história específica daquele livro. Eu já conheci a história dos três porquinhos, mas não tinha lido ainda desse livro novo que minha esposa comprou. Aí eu comecei a dizer, olha, que tem uma mãe, a mãe porca. A mãe porca faz três sanduíches, dá um sanduíche para cada filho e manda eles embora de casa. Já começa estranha a história, né? A Bela olhou para mim e meio assim, quando é a minha vez, né? Quando é que você vai me mandar embora, né? Eu disse, não, Bela, isso só acontece com os porcos. Aí segue a história, rapaz. Primeira história é o porquinho preguiçoso. Para no meio do caminho, começa a comer o sanduíche que a mãe porca fez. E aí a mãe diz, olha, faça uma casa para vocês, porque tem um lobo mau que pode machucar vocês. O lobinho preguiçoso fica comendo seu hambúrguer, seu sanduíche, passa uma carroça de palha e ele diz, vou construir minha casa de palha. E ele constrói a casa de palha. Mas aí o lobo vem e diz, eu vou soprar, eu vou bufar e sua casa eu vou derrubar. E a casa caiu e o lobo comeu o porco. Eu fiquei escandalizado com essa história. Porque na minha infância, o lobo corre para a casa do porco, não é isso? Corre para a casa do outro porquinho. E quando ele derruba a casa do segundo porquinho, corre os dois para o outro porquinho. Não é assim? Mas aí, quando eu li, eu fiquei, quem escreveu essa aqui foi Tarantino, foi, sei lá, gosta de sangue desse jeito. Aí eu disse, se o lobo comeu e o porquinho correu para a casa do outro. Eu costurei o negócio para a Bela, né? Chego na segunda casa do porco, o lobo come o segundo porco, gente. Eu fico indignado com isso. Eu fico, que livro horrível. Deixa eu olhar isso aqui, isso é para maior de 18 anos, só pode ser. Quando eu costuro a segunda morte do porco, Bela faz, papai, a história está contando errada. Aí eu fiz, por que minha filha? Ela fez, porque o porco morre. E o lobo come o porco. E eu fiz, e quem lhe contou isso? Ela fez, mamãe. Eu fiz, meu Deus. Meu amor, não teve a mínima sensibilidade de mudar essa história. Aí eu fiz, é meu amor, o lobo é malvado, né? Ela fez, é. Mas no final, ele cai na chaminé da porca e morre também. Eu fiz, meu Deus. Nesse livro, até o lobo morre, gente, no final. Todo mundo morre. Parece Game of Thrones, parece sei lá o quê. Todo mundo morre na história. Eu fiquei tão escandalizado, que eu fechei o livro. Minha filha, pelo amor de Deus, deixa eu lhe contar outra história. Mas ainda baseado nessa. A Bíblia diz que aquele que ouve as palavras do Senhor e a pratica, é semelhante a um homem que constrói a sua casa em cima da rocha. Porque desce as chuvas, sopra os ventos, inunda os rios e essa casa não cai. Agora, aquele que ouve as palavras do Senhor e não pratica, é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a areia. Porque as chuvas caem, os ventos sopram, os rios inundam e essa casa cai. Porque ele não construiu sua vida na rocha. E essa rocha é quem, minha filha? Ela fez essa rocha, é Jesus, papai. Aí eu fiz isso, minha filha. Se a nossa vida estiver e a nossa alegria estiver fundamentada na rocha, não importa se os ventos sopram, não importa se a chuva cai, não importa se os rios inundam. Porque a nossa alegria, ela permanece para sempre naquilo que é imutável. Aí minha filha, aí Bela diz, e aí não é comido pelo lobo, não é, papai? Eu fiz, não, minha filha. Só, o lobo aqui é outra história, é o diabo, mas essa eu conto depois, porque você vai dormir agora. Eu não contei, não, porque você ia dormir com tanta gente morrendo. Mas a história da alegria posta por Paulo é exatamente essa, gente. Quando ele diz, alegrem-se no Senhor, não é alegrem-se nas coisas passageiras da vida. Não é alegrem-se nas circunstâncias da vida. Porque quanto às circunstâncias da vida, eu preciso me adaptar a toda e qualquer. Eu preciso me alegrar naquilo que é firme. Eu preciso me alegrar naquele que é a rocha. Eu preciso me alegrar em Jesus. Porque Jesus supre todas as nossas faltas. Jesus supre tudo aquilo que falta. Jesus supre tudo aquilo que seria motivo de tristeza, mas eu tenho é o Senhor, e no Senhor está a minha alegria. Amém, gente? Então, essa é a forma de Paulo lidar com as dificuldades da vida. Ele se alegra no Senhor e constrói sua vida na palavra do Senhor. E aí ele diz no versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E é muito comum, que era muito comum que Paulo falasse sobre isso, porque Paulo já está falando a uma igreja que está sofrendo perseguição. Paulo já está falando a uma igreja que está sofrendo com adversidades da vida, com tribulações. E ele já começou dizendo, alegrem-se, e alegrem-se na rocha que é o Senhor. E agora ele ataca o problema que vem, toda vez que estamos tristes, e toda vez que estamos angustiados com aquilo que ainda não chegou. Paulo ataca agora o problema da ansiedade. E falar sobre a ansiedade no século de hoje, é algo extremamente importante, porque a ansiedade já se tornou um mal no mundo inteiro. já se tornou um problema no mundo inteiro. Principalmente no mundo de hoje, onde a gente não sabe mais esperar. O mundo de hoje, onde tudo é muito rápido. Hoje tudo é muito depressa. Eu fiquei alguns dias sem celular, gente, e isso foi uma bênção para mim. Acho que celular hoje é uma fonte de ansiedade gigantesca, não é verdade? Você está com o celular, parece que ele está coçando na sua perna, no seu bolso. Você está aí com ele, tem gente que já olhou esse WhatsApp cinco vezes aqui hoje. Quem riu, olhou mais. Quem riu agora, olhou pior ainda. Porque é um fator de ansiedade. Você quer ver se alguém falou com você. Aí quando você vai, ah, meu Deus, vibrou, preciso saber quem é. É uma palminha de algum grupo que você tem, não sabe nem porque está. E essa coisa de receber respostas imediatas, não é? Hoje, você fala muito isso com a juventude. Antigamente, quando eu namorava, eu queria falar com minha esposa, eu tinha que ligar para a casa dela. Eu tinha que torcer para ela estar em casa. Eu tinha que torcer para o pai dela não atender. Se o pai atendesse, eu ia torcer para ele passar o telefone para ela. que meu sogro é barra pesada, sempre foi. E aí depois torcer para ela estar em casa, para estando conseguir falar com ela. Imagina, gente, um negócio desse. Hoje, você manda um WhatsApp, se não responder, se ficar dois tracinhos, e ficar azul, e não responder, você está aqui, palpitando. Então, hoje a coisa é muito acelerada, a coisa é tudo muito rápido. Lançava um filme, Titanic. Daqui que Titanic chegasse em pato, gente? O navio afundou, subiu e afundou de novo, entendeu? Era luta, você sabia, saiu o Titanic. Daqui que Titanic chegasse, rapaz? Saiu o CD novo. Daqui que esse CD chegasse, você ficava aquela coisa, né? A gente sabia esperar, e a gente vivia a bênção de esperar e de desfrutar do novo, né? Desfrutar do novo. Eu lembro que quando chegou aquele patins com quatro rodas retas, você lembra disso? Como é que chama aquele patins? Vocês sabem? Isso, isso o quê? Inline, óbvio, né? Inline, em linha, né? Então, tem as quatro rodas aqui. Rapaz, eu lembro que minha tia começou a passar propaganda na TV, uma tia minha viajou para São Paulo e disse, Tiago, eu vou trazer um patins inline para você. Eu falei, meu Deus, vai não, tia, vou. Só espero o ônibus chegar, que são três dias de ida, três de volta. Vou passar um mês lá. Rapaz, eu fiquei naquela. Ninguém em patos tinha um patins inline. Bem dois meses depois, minha tia chega com esses patins roxos, eu lembro até hoje. E tinha dois pés direitos. Você acredita nisso? A frustração de esperar o negócio? A ansiedade de ter esperado o negócio? Dois meses? Mas aí é rápido para trocar, gente. Você manda de volta. Eu sei que quando esse patins chegou de novo com um pé direito e um pé esquerdo, já tinha passado a moda em patos de patins, gente. Já estava outra moda. Aí foi que eu cheguei até meu patins. Essa ansiedade que a gente vivia, a gente vivia essa... Mas eu não vou botar a ansiedade, mas essa expectativa que a gente tinha mais pelas coisas. Isso nos fazia treinar um pouco mais. Você chegava num consultório para ser atendido, ou você lia caras, ou você conversava com a pessoa do lado. Aí você ia, logicamente, conversar com a pessoa do lado. Mas aí hoje não. Hoje é cada um do seu celular, cada um resolvendo suas coisas. A questão é que a gente vive hoje num mundo extremamente acelerado. Augusto Cura tem um livro muito interessante que ele vai falar sobre síndrome do pensamento acelerado e como isso se torna comum na sociedade de hoje, pois a nossa mente não para. A gente movimenta a nossa mente o tempo inteiro e isso nos faz estar extremamente ansiosos o tempo inteiro. Meu celular quebrou e eu fui fazer um casamento e fui sem celular. Olha só, como é que você sai sem celular de casa, não é verdade? Eu ainda sou do tempo que você esqueceu o celular em casa. Isso nem acontece mais. Você esquece a camisa de casa, mas você não esquece o celular. e eu chego lá, a noiva atrasa uma hora e meia. Para variar. E eu não conhecia ninguém no casamento. Então, Tiago, você fez o quê por uma hora e meia? Primeiro, por dez minutos. Eu morri de ansiedade, né? O que é que eu vou fazer aqui, meu Deus? Eu não tenho um celular para responder, eu não tenho ninguém para conversar. Mas eu, sinceramente, naquele momento, eu parei e comecei a louvar o Senhor. Rapaz, minha mente parou por uma hora e vinte. Simplesmente parou. Eu simplesmente pensei. Eu simplesmente louvi ao Senhor. Eu simplesmente estava com minha Bíblia, lia as Escrituras e eu fiz, meu Deus, como a gente vive distraído nesse mundo com coisas que só aceleram nossa mente, coisas que só nos dão uma ansiedade extrema e como a gente tem sofrido com isso. E eu digo isso, gente, porque a ansiedade tem se tornado um problema patológico na nossa sociedade e muitas e muitas pessoas não estão vivendo apenas o pecado da ansiedade. Esse pecado da ansiedade tem se transformado em doença na vida de tantas pessoas. Isso é um grande problema. Paulo sabia desse problema na igreja e ele, então, vai dizer uma fórmula, e eu odeio fórmulas, mas vou dizer o que Paulo disse aqui como uma forma de você fugir da ansiedade. E ele diz isso através de duas coisas, primeiramente. Ele diz no versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha a coisa interessante, gente. Não andeis ansiosos com coisa alguma, mas antes, apresentem com orações e súplicas seus pedidos a Deus. Coisa simples, rapaz. O princípio desse texto, gente, ele é tão simples, tão simples, mas ao mesmo tempo ele é tão profundo. A gente anda ansioso com tanta coisa na vida que a gente esquece do mais, mais, mais básico. Pedir a Deus. A gente está ansioso e a gente está correndo com tanta coisa que a gente esquece da coisa mais simples. Orar a Deus, pedir a Deus. Dizer, Senhor, estou aqui apresentando minhas petições diante de Ti. Você está correndo e está correndo tanto e aí você está correndo com a forma de tentar resolver seu problema, aí você pede ajuda A, você pede ajuda B, você pede ajuda a um amigo, você pede ajuda a não sei quem, você faz o empréstimo, você olha a taxa de juros do banco, você fala com o seu gerente, você fala com sua mulher, você fala com seu irmão, você fala com seu pai, isso tudo lhe dá uma ansiedade tremenda, mas em nenhum momento oramos a Deus. Tiago vai falar sobre isso, o apóstolo Tiago, e ele vai dizer, olha, vocês não recebem porque vocês não pedem. Quando pedem, pedem por motivos errados. Mas vamos trabalhar o primeiro problema? O problema de que a gente não pede, a gente não ora, a gente não coloca, como a Bíblia diz, Pedro vai dizer, lançais sobre o Senhor as vossas ansiedades, entregue ao Senhor as vossas ansiedades, entregue ao Senhor as vossas petições, entregue ao Senhor a sua vida, entregue a sua vida a Deus em oração, ore, peça a Deus, é o pão nosso de cada dia, gente. É uma parte da oração, oração é adoração, oração é gratidão, oração é reconhecimento da santidade de Deus, mas oração também é o momento em que nós pedimos a Deus. Em quanto tempo você gastou para resolver um problema? Quanto desse tempo você gastou orando? Na verdade, oração virou aquilo que eu uso apenas nos últimos momentos. Oração se torna apenas aquilo que eu uso quando nada mais deu certo. E não é isso, gente. Oração é a primeira coisa a se fazer, oração é a primeira coisa, é o joelho no chão, é a primeira coisa a se fazer. Senhor, me ajuda a passar nesse concurso, Senhor? Senhor, me ajuda a sair dessa situação financeira? Tem gente que a família inteira está sofrendo, nunca reuniu a família inteira para orar. Nunca reuniu a família inteira para orar. Para colocar isso, primeiramente, no coração da família inteira. Segundo, para ensinar a família inteira o valor da oração. Na escola e aqui na igreja, a gente estava orando por um caso de uma criança que estava enferma, e era do segmento de Bela, da educação infantil. Eu achei lindo, quando eu fui orar com Bela à noite, e Bela disse, papai, vamos orar pela amiguinha que está no hospital. Eu achei isso lindo, gente. Na escola, já estava orando pela amiguinha, sabe? E aí, Deus me despertou para isso, Deus me despertou para começar a ensinar a minha filha a orar nos momentos difíceis, e a orar em todos os momentos, mas a entregar isso ao Senhor. E eu comecei a orar com ela todas as noites por isso. Reunia eu, minha esposa e minha filha, a gente orava à noite, e orava pela amiguinha. E graças a Deus, a amiguinha está bem. E aí, depois, eu fui orar com minha filha pela amiguinha que está bem, para ela ver como Deus é poderoso. E aí, nesses dias, outra coisa aconteceu, que aí eu fui orar, outra coisa aconteceu, e ela disse, papai, vamos orar por isso também. Eu fiz amém, minha filha. Amém, porque ela tem dois anos, mas ela já começou a entender que tudo na nossa vida, gente, tudo na nossa vida vem da mão de Deus. Tudo que nós temos vem de Deus, mesmo quando a gente não reconhece, mas tudo vem das mãos de Deus. E começa a reconhecer, assim, o valor da oração na vida de um cristão. A oração, gente, é a nossa maior arma. A oração é a nossa maior arma. Já que eu estou falando de celular, se tem uma coisa que eu aprendi agora é a não dormir perto do celular. Eu acordava três horas de amanhã, quatro horas de amanhã, e eu sentia que aquilo era o momento que Deus estava me chamando para quê? Para orar. Mas aí o diabo do WhatsApp estava do meu lado. Entendeu? O demônio do Instagram, o cão do Facebook. Entendeu? E tudo isso nos distrai daquilo que é a nossa maior arma, daquilo que é a arma mais valiosa que nós temos, que é a oração. Quer fugir da ansiedade? Então comece a orar, entregar suas ansiedades a Deus. Quer fugir dos medos? Quer fugir das angústias? Então bota um louvor, sabe? Ora ao Senhor, lê as Escrituras, deixa Deus ministrar no seu coração, tira esses fatores de ansiedade, tira esses fatores de estresse que nós temos tanto hoje, e foca no Senhor em um momento devocional por dia. Mas essa oração tem um fator interessante também. Paulo diz, entregue, você que não andeis ansioso por coisa alguma, antes disso, ore ao Senhor, torne conhecidas suas petições ao Senhor, agora faça isso em ações de graças. Agora faça isso com ações de graças. Isso quer dizer, gente, que a gente tem que pedir ao Senhor, e a gente tem que orar ao Senhor, e tornar nossas petições conhecidas diante do Senhor, mas a gente tem que sempre fazer isso em ações de graças. O que é isso? Com o coração sempre grato a Deus. Senhor, me dá um carrinho, Senhor, mas eu agradeço pelo ônibus que eu tenho. Porque o Senhor pode não me dar o carrinho, mas eu tenho ônibus e eu já sou grato por isso. E mesmo que eu perca o ônibus, eu tenho o Senhor que é a rocha, isso é mais importante que tudo. Senhor, me dá um aumento, Senhor, mas eu já sou grato pelo salário que eu tenho. E mesmo que eu não tenha esse salário, eu tenho o Senhor e eu já sou grato por isso. Senhor, me cura. Mas eu já sou grato por tudo que o Senhor já me deu. E mesmo que o Senhor me leve, eu tenho ao Senhor. E isso é mais importante que tudo. Então, a oração de petição a Deus é uma oração de petição, mas é sempre uma oração de ações de graças. Deus, me dá isso, se for da Tua vontade, mas eu já sou grato pelo que eu já tenho. E é isso que Paulo vai dizer alguns versículos antes, quando ele diz no versículo 16 do capítulo 3, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Para mim, esse é o maior versículo, esse é o versículo que mais me toca, gente, nas escrituras, assim, no que fala de coisas da vida. Tão somente vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Fazer oração de pedido, mas em ação de graças, é algo extremamente profundo. Porque é o momento em que a gente começa a entender que Deus me dá isso, mas eu sou grato com aquilo que eu já alcancei. Eu sou grato ao Senhor por aquilo que eu já tenho. Isso não me impede de pedir algo a mais ao Senhor, mas a gratidão, gente, é um fator que me tira muita ansiedade. Muita ansiedade, muita ansiedade. A gratidão é um fator que nos livra de muitas ansiedades. Eu estava para quitar meu carro e quitei, graças a Deus, aleluia, Jesus. Meu Deus do céu, é bom demais um negócio desse, né? Você fugir de um boleto hoje, mesmo que um diabo nas costas, né? Meu Deus, é bom demais. Aí, uma vez, alguém me disse assim, Tiago, olha que conselho sábio, toda vez que se quita um carro, compra um 15 mil mais caro. Eu não sei porquê me disseram isso e eu acreditei que tinha que ser assim. Aí, eu tive meu primeiro carrinho, duas portas, sem ar, sem vidro, sem trava, sem nada. Tinha quatro rodas, eu e meu amor. Aí, eu quitei. Aí, eu fiz. Vou comprar um 15 mil mais caro. Aí, comprei, graças a Deus, pela glória de Deus. Eu era grato pelo meu, sem duas portas, sem... Mas, Deus, aprovei a Deus e Ele me deu o maiorzinho, o melhorzinho. Até porque foi quando eu tive minha filha e eu queria que fosse quatro portas, essas coisas todas. Aí, eu estava para quitar esse carro. Aí, eu disse, amor, e agora? Qual é o próximo? E estar me deixando anguniado. Porque, meu Deus, mais boleto, mais 60 boletos para eu pagar, isso me deixando anguniado. Qual? Qual, meu amor, a gente vai comprar? E qual? Meu Deus, mas vai ser muito caro. E a gente vai continuar com essa prestação. Chegou o filho, e a gente está querendo ter outro filho e um boleto. Até que minha esposa, assim, teve um lampejo de sabedoria. Minha esposa é muito sábia. E ela fez assim. Mas, para que tem que trocar o carro? Aí, eu fiz, Satanás. Falas como uma louca mulher. Deus me deu e vai me dar um 15 mil mais caro. Louvado seja o nome do Senhor. Rapaz, eu não sei como, eu não sei como, é sério, eu não sei explicar como isso estava tão fixo na minha mente. Isso me dava tanta ansiedade. E eu, em nenhum momento, pensei, para que trocar? Para quê? Eu posso ser grato pelo que eu já tenho, e o que eu já tenho é suficiente. Entendeu? Pois eu já quitei o bichinho, estou sem boleto. Olha só. Esse sorriso aqui, gente, 10% dele é porque eu estou sem boleto de carro para pagar. Entendeu? Porque a gente joga sobre, nós jogamos sobre nós mesmos alguns pesos, pesos de ansiedade, e muitas vezes, gente, pesos de ingratidão. Você está se cobrando de algo, como se você não fosse grato pelo que você tem, e o que você tem já é tão suficiente para o que você precisa. Então, muitas vezes, as nossas ansiedades vêm do nosso consumismo, a nossa ansiedade vêm de alguns paradigmas mundanos que nós temos na mente. E isso só contribui para nos destruir mais e para nos afundar mais em ansiedade. O que é que lhe gera ansiedade hoje? Pensa aí, pensa aí. Cinco coisas que lhe geram ansiedade? Será que uma dessas, duas dessas, ou três dessas, se você se tornasse mais grato pelo que você já alcançou na vida, será que essas coisas não seriam descartadas? Porque se forem, gente, são três coisas a menos para lhe angustiar na sua vida. São três boletos a menos para lhe aperrear no fim do mês. Então, Paulo diz aqui a oração, peça ao Senhor, ore ao Senhor, mas ore com ações de graças. Deus me dá isso, mas eu sou grato pelo que eu tenho. porque se o Senhor não me der, eu continuarei grato pelo que eu tenho. E se o Senhor tirar o que eu tenho, eu continuarei grato pela rocha eterna, que é o Senhor que sustenta a minha casa para todo sempre. E assim eu me torno alegre. Assim eu sou alegre. para encerrar, ele diz no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E ele diz, mas finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará em vocês. É interessante quando Paulo vai falar dessa paz de Deus que excede todo entendimento. E excede todo entendimento, e aí tem muita discussão sobre isso. Hoje a gente vive dois movimentos, infelizmente, muito antagônicos no Brasil, é o movimento do coração e é o movimento da mente. A gente vive hoje um movimento na igreja de neopuritanos que idolatram a mente, porque, lógico, a gente encontra a vontade do Senhor pela renovação e transformação da nossa mente. E a nossa mente é extremamente importante. Deus, a gente precisa estudar as Escrituras e crescer nas Escrituras e aprender a palavra. Isso, com certeza, é uma realidade. Do outro lado, existe um movimento que esquece da razão e que vive unicamente um Evangelho baseado em emoções, baseado em sentimentos. Então, existe uma esfera hoje que busca um subjetivismo tremendo através das emoções. Existe outra esfera hoje no Evangelho que tudo tem que ser objetivo, tudo tem que ser mensurável, tudo tem que ser quantificável, tudo tem que caber nos limites da minha mente. O problema é que a questão é que a questão é que Paulo vai dizer que a paz do Senhor ela excede todo o entendimento e ela estará no meu coração e ela estará na minha mente. Eu não posso, gente, a gente não pode se considerar pessoas sem sentimentos, unicamente com razão e também a gente não pode se considerar unicamente racional sem as emoções do nosso coração. nós somos seres integrais e o Evangelho ele age integralmente na nossa vida. Então, essa paz de Deus ela é uma paz que está na minha mente porque ela é uma paz que vem, como diz Romanos 5, pelo fato de que fomos justificados por Deus. Nós temos paz em Deus, gente, porque Deus nos salvou, Deus nos justificou em Jesus Cristo, um dia Jesus vai voltar, um dia Ele vai restaurar todas as coisas, um dia nós receberemos um corpo glorificado assim como Jesus foi glorificado e eu tenho paz em Deus porque eu sei que nem a morte me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, eu tenho uma paz que excede todo entendimento porque eu sei na minha mente que Jesus me justificou, que Jesus me deu uma vida eterna e que nada pode me separar dEle. Agora, essa paz ela também invade o meu coração, gente, para que eu possa sentir isso através do poder do Espírito Santo quando o Espírito Santo me consola, quando o Espírito Santo, sabe, apara as minhas lágrimas, quando o Espírito Santo toca o nosso coração e mesmo em meio às tribulações tremendas da vida, o Espírito Santo ministra o meu coração e me dá uma paz que excede todo entendimento. Deus fala na nossa mente, Deus fala no nosso coração. e Ele fala nos dando, gente, uma paz que nos faz vencer toda e qualquer tribulação, nos faz vencer toda e qualquer angústia da vida, ansiedade da vida. Deixe Deus ministrar no seu coração, deixe Deus tocar a sua mente. Lhe ensinando os conceitos, lhe ensinando a palavra, ministrando a palavra na sua mente, tocando o seu coração, abra a sua mente para receber as palavras do Senhor e abra o seu coração para ouvir a voz do Senhor, porque o Espírito Santo fala à igreja, conforta a igreja, consola a igreja e nos dá paz. Isso, gente, é o que o Senhor faz, essa é a paz que excede todo entendimento e é por isso, gente, que uma forma da gente vencer também a ansiedade, é o que Paulo vai dizer, pense naquilo que é bom. Pense naquilo que é puro. Pense naquilo que é de boa fama. Pense naquilo que traz paz. Pense nas coisas do Senhor. Pense na palavra do Senhor, sabe? Coloque a sua mente nas coisas que são do alto. Isso não é dizer que você vai viver pensando nas coisas do céu e sem vai pisar no chão. Não é isso. É porque na nossa mente, gente, passa muita besteira. A nossa mente, a gente navega a nossa mente para coisas que não nos edificam em nada, para coisas que simplesmente nos deixam mais ansiosos, para coisas que nos afastam de Deus. A nossa mente, ela precisa estar focada no Senhor, na palavra do Senhor e entender a alegria certa que vem do Senhor. A banda pode subir já? Vou encerrar. É engraçado como Paulo escreve Filipenses com a vida cheia de buracos. Paulo escreve Filipenses com a vida cheia de espaços vazios, faltando muitas coisas. Ele escreve essa carta dessa forma, mas você vai ver Paulo falar só sobre a alegria. Eu fiz uma mensagem esses dias baseada num vídeo que viralizou na internet chamado A Falta que a Falta Faz. Eu fiz uma pregação chamada A Falta que a Falta Não Faz. Porque nesse vídeo se idolatrava a falta. A mulher dizia que a nossa vida é uma eterna preencheção e despreencheção de vazios. Então a nossa vida tem buracos, tem vazios e a minha vida se baseia em ficar preenchendo esses vazios infinitos. Isso é felicidade, gente? Isso é idolatria. Isso é idolatria. Tem uma febre aí da Copa do Mundo, do álbum da Copa, né? Vocês já viram esse álbum da Copa? Vocês já viram? Quem não viu esse álbum da Copa? Não, gente. Vocês estão nesse mundo? Vocês estão onde? Pelo amor de Deus. Danado desse álbum da Copa. Álbum de figurinha da Copa. Toda criança está no meio da rua trocando esses álbuns de figurinha. O negócio está insuportável. Eu trocava figurinha. Nunca colecionei álbum da Copa, mas eu colecionava álbum do Campeonato Brasileiro. Principalmente o time do Palmeiras, né? Que era o melhor de sempre. Amém. A igreja diz amém. Então, eu lembro como esse álbum me deixava ansioso. Alguém colecionou álbum de figurinha aqui já na vida? Ó, muita gente. Vocês sabem o que é isso, gente. Vocês sabem o que é isso? E eu lembro que eu ficava nessa ansiedade, porque meu pai vendia as figurinhas. Então, todo dia eu chorava pro meu pai. Pai, me dá mais um envelope. Só mais um. Só falta 136 figuras. Já, já acaba essa preencheção de figurinha vazia, né? E eu ficava louco, assim. Eu aprendi a vender e a trocar na minha infância com álbum de figurinha do Campeonato Brasileiro. Ah, essa minha repetida aqui, eu lhe dou três e você me dá uma aqui, porque essa é muito valiosa pra mim e tal. E aí ficava nesse mercado, né? De troca de figurinha repetida. E era nessa coisa. Isso é que é coisa menos valiosa do que um álbum que tem 300 buracos de figura. Você preencheu 298. aí parou de vender as figurinhas. Eram 300 buracos. Você preencheu 298. Qual o valor desse álbum? Nenhum. Não era? Aí eu lembro que uma vez eu não consegui preencher o álbum. Não vendeu muito, meu pai também não quis me dar muito pacotinho de figurinha. e aí eu lembro que eu saí na rua tentando trocar pra ver se eu conseguia completar meu álbum mas era quase impossível completar porque faltava muita coisa. De 300, sei lá, faltava 50. Aí eu encontrei um menino na rua e falei e aí boy, completar seu álbum? Ele fez completei. Eu fiz mentira. Tu não completou não. Tu não tinha quase nenhuma. eu completei. Deixa eu ver. Tu não sabe o que ele fez não. Todo álbum tem uma figura que era um jogador que se repetia em todo envelope. Tem um assim que é um coringa que de todo envelope ele está lá. Você passa a odiar esse jogador. Porque eu chegava a comprar o envelope olhando no fundo ver se tinha o número dele. Mas eles botavam no meio do envelope você não via. Pois esse meu amigo ele pegou todas as figurinhas repetidas dele e colou no álbum. Rapaz, quando eu vi o álbum todo preenchido de figurinha repetida não, estava lá no Palmeiras Marcelino Carioca isso é um crime. Marcelino Carioca era do Corinthians não podia estar colado aqui no Palmeiras. Eu vi você está errado como é que você está feliz? Ele rindo com o álbum na mão. Como é que você está feliz? Seu infeliz você não pode estar feliz seu álbum não está completo tire o sorriso do rosto fique triste você não pode estar feliz seu álbum está incompleto aí ele fez está completo se não tem nenhuma figura faltando está completo às vezes na igreja e na vida eu me encontro com algumas pessoas e enquanto pastor eu tenho o dever de consolá-las e eu já tive a possibilidade de falar com pessoas que estão com os filhos doentes de pessoas que estão com o marido doente de pessoas que perderam seus empregos e eu chego lá e digo olha o senhor vai lhe abençoar o senhor vai fazer mais para a sua vida e tal aí a pessoa com um grande sorriso no rosto diz Tiago eu estou bem eu estou feliz eu tenho um senhor aí quase que eu digo não tira esse sorriso do rosto não fique feliz não sou infeliz está faltando figurinha aí ela diz não Tiago eu estou feliz porque eu tenho um senhor e o senhor preenche todos os buracos que faltam isso me deixa indignado porque aquela mulher tem muito mais figura faltando do que eu só que ela pegou uma única figura e preencheu todos os buracos que faltavam Jesus e eu com minhas trezentas áreas da vida com meus duzentos e noventa e oito preenchidos eu não tenho direito de ser ingrato porque aquela mulher com tantas e tantas e tantas outras figuras faltando ela conseguiu preencher seu álbum encontrando a alegria verdadeira que está em Jesus que preenche todos os buracos e todos os vazios nasceu